Vamos procurar a Margarida! Vá lá! Olha! Como aquele do dono de um gênio! Achei a Margarida! Animação, pessoal! Vamos seguir o doodles e pegar o pincel do professor com a Margarida! Parque do Mickey! Margarida, mas que absurdo! Ora, Donald! Já estou quase acabando de pintar! Então, não mexa o bico! Ah, mas o que é isso? Quando eu sou estátua, sabe que sou, seu sato? Oi, Donald! Eita! Oi, Dudos! Oi, Mickey! O que os rapazes estão achando da minha pintura? Hã? Hã? É! Está igualzinho ao Donald! Onde eu sou desse jeito? Donald! Eu ainda não terminei! É... Margarida! A gente veio aqui pegar o pincel! O professor precisa dele para terminar a invenção surpresa! Ai, eu adoro surpresas! Mas o que eu vou usar para terminar a minha obra prima? Oh, eu tenho uma porção de Mickey Objetos! Tem razão! A gente só precisa de uma ajudinha do Tudals! Vamos todos dizer... Oh, Tudals! Você sabe quem é você! Nós temos as luvas de pintor e... O Mickey Objeto Misterioso! Hum... Eu achei... O que tal as luvas? Talvez esteja para usar se eu pintar com os meus dedos! Assim eu não me sujo toda! Parece divertido! Está na mão? É... É só a mão! Não, 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 não! ! Oh, que bom! As luvas são pintando perfeitamente! O quê? Aqui o pincel? Obrigada a todos! Ai, poxa vida! Desculpe incomodar todos, mas nós temos que ver a nossa listinha. Não tem problema, Mickey! Primeiro achamos a chave inglesa, depois achamos o martelo, daí achamos o pincel. O que vamos achar agora? O apito! Quarto achou o apito! Que só doem! O bafo! É o bafo! Vamos atrás deles! Tchau, Mickey! Tchau! Vejo você na sua casa para a surpresa do professor! Tchau, amigo! Meu pai! Comigo também! Puxa, onde será que o bafo está? Não vejo ele em lugar algum! Oh! Você ouviu isso? Que barulho foi esse? O apito? É! O apito! Será que ele é apito? É! O mal! Agora, vem do acabas lá! O que o piciou? Vamos lá! Eu não sei! Colântule vai! Agora já vai! Então já vai!